Vamos fazer o que tem que fazer, senão eu pego vocês e boto vocês pra fora. De casa. Expulso. Vocês. Pra fora. De casa. Varrê. Senhor Jesus. Enfim. Agora tu vê. Que eu falo o quê, filhão? Agora tu vê. Mas não vai ser essa música, vai ser essa daqui, Desperdício, tá? Sabe ler pastura? Desperdiçou, no caso, né? Desperdiçou, exatamente. Ah, sério! Eu sei que você tá pensando no que eu tô pensando, não tô? Ah, desculpa. Sou eu, eu sei. Tá louca que eu vou comer esse... Você tá louca! Ai, eu sou vegan! Ai, eu sou vegan! Ai, eu sou vegan! Ai, eu sou vegan! Nadaram no cu... Cês... Cês nadaram no jacaré... Porra! Caraca, eu fingindo que tô cansado. Muito bom. Sou muito bom ator, cara. Parece que eu tô na merda. Só que eu tô interpretando. Agora... A minha gêmea só não pode fazer mais sucesso do que eu. Não era isso? Vai, filma aí, filma aí. Gente, esqueci. Focou no cocô... E esqueceu do Chanel. Ai, ai. Que bosta. Morreu! Morreu a admiração que eu tinha pela sua filha Jacimara. Cê acredita? Hã? Cê acredita? Eu, como bode e as cabritinhas, nós estamos arregando, entendeu, dona Jô? Porque, por favor, sinceramente, esquecer... Ah, que é tosco. Demitido. Você é tóxica, Jacilana? Tóxica? Jacimara? 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 Vai gongando, meu amor. Atré... Atré... Calma. Calma, que se tu tem gente, tu vai melhorar. Vai ficar tudo certo. Vai ficar tudo perfeito. Aí tu me pergunta... Como é que tu tem certeza disso? Eu tenho certeza disso. Parofa do quê? Ai, que nojo. Era só isso mesmo, minha cena. Você vai tirar essas publicações agora. Imediatamente. Se não, eu vou botar você de castigo, garota. Não tem mais mãe nem menos mãe, Jéssica. É isso sim que você vai fazer, olha. Desculpa, desculpa. Não vou dar aqui. É, a gente tem que ajudar os outros a dizer só... Toma na rabiola. Eu não sei o que eu falo, mas... Se fosse você, eu cancelava esse show. Cancelava que ainda é cedo, porque cancelar de última hora é ruim. O último que cancelou de última hora não está. É da cena, tá, gente? Não tô com sarna, não. Tá. Eu vou deixar isso acontecendo. Eu vou deixar cancelar o meu evento. Tá bom? Eu sei que eu tenho que terminar falando alguma coisa que eu não sei o que que é. Mas é uma fala, é uma deixa pra ela. O que que seria? Mas eu não vou cancelar. Eu vou pedir ajuda... Como assim? O que que eu faço agora? Não sei. O que que você faz agora? O que que eu faço agora? O que eu faço agora?